Um treino de 13 quilómetros, neste momento cruza o atleta 281 do treino de 13 quilómetros e agora sim também o duzento, neste momento aproxima-se o atleta 478 que teve uma viagem aqui por cima do estacionamento diferente à meta agora cruza o atleta 412, aproximam-se mais quatro atletas, 375 305, ainda mais dois atletas, mais um atleta, 612 o curto de treino de 13 quilómetros, o atleta 425 fez o treino de 13 quilómetros o atleta, o novo atleta, o 388, o João Ferreira, acaba de encursar a meta mais um atleta, 327, o treino curto, treino de 13 quilómetros 358, 298, o treino de 13 quilómetros, ainda mais um atleta que, hoje, receber mais um atleta, peço um abraço, claro, também fica bem é o atleta 467, 467, aproxima-se mais um atleta, 419 227, Paulo Orian, ainda 360, também vão, relaxando Atleta 385, agora chega o atleta 283, Diogo, de 613, este pertence ao percurso mais longo, é o atleta Sérgio, tem o 692, é um atleta do percurso longo, Vitor Silva, 183, Carlos Coelho.